A quinta pergunta do livro Questões sobre Doutrina, ainda na parte que trata da divindade de Cristo, diz o seguinte Se um unitariano ou ariano que rejeita a trindade da divindade e nega a divindade de Jesus Cristo buscasse ser admitido na igreja adventista, o pastor adventista do sétimo dia o batizaria e o admitiria na coletividade de membros? É possível uma pessoa permanecer como membro fiel, se recusar-se sistematicamente a se submeter à autoridade da igreja quanto à doutrina histórica da divindade de Jesus Cristo? Assim foi essa pergunta respondida Embora a primeira pergunta pareça tocar em um problema de elevada importância, é todavia hipotética Pela simples razão de que um unitariano ou ariano, confesso, não procura ser membro de uma igreja confessadamente trinitariana enquanto sustentar suas velhas ideias quanto à divindade Uma enquete entre vários pastores de muita experiência, ligados à liderança de nossa obra denominacional revela que nenhum pastor deste grupo jamais recebeu tal solicitação Nesse ponto, o livro Questões sobre Doutrina, na edição anotada, traz um comentário escrito por George Knight, que diz o seguinte A posição de autossegurança provida pelos autores de questões sobre doutrina neste parágrafo não é mais tão óbvia hoje como foi em meados da década de 1950, quando este livro foi escrito Enquanto ainda se supõe que um ministro adventista do sétimo dia não batizaria uma pessoa que estivesse em desacordo com aquelas quatro crenças fundamentais da denominação que tratam da pessoa da trindade Também é verdade que a denominação, nos finais do século XX e início do século XXI presenciou o ressurgimento de um antitrinitarianismo e semiarianismo sobre a base de que os pioneiros fundadores da denominação sustentavam essas concepções No início do século XXI, o assunto foi se tornando o causador de divisão no adventismo em muitas partes do mundo No entanto, deve ser observado que o movimento antitrinitariano atual é predominantemente dissidente e leigo A posição oficial da denominação de seus clérigos e leigos é firmemente trinitariana A igreja adventista do sétimo dia adota um certificado de batismo que é dado ao candidato assinado por ele por ocasião do seu batismo Nele estão contidos as crenças adventistas e dentre essas crenças afirma-se a crença na trindade e na divindade de Jesus Cristo Esse é o procedimento para o batismo na fé adventista Este certificado de batismo é autorizado e de uso constante na igreja e é visto pela sua inclusão em nosso manual da igreja oficial Parece-nos, portanto, que há muito menos probabilidade de alguém que mantenha a posição ariana ou unitariana entrar na igreja adventista do que em qualquer outra comunhão protestante A segunda parte desta pergunta é também em grande parte hipotética Nossa posição pode ser vista nas instruções oficiais para a igreja adventista do sétimo dia o manual da igreja que abrange deveres, responsabilidades e procedimentos nos relacionamentos eclesiásticos Na página 224, sob o título Razões para a disciplina dos membros encontram-se listados 12 motivos definidos que podem servir de base para a remoção de um membro Diz o primeiro Negação da fé nos princípios fundamentais do evangelho e nas doutrinas básicas da igreja ou o ensino de doutrinas contrárias a eles Estes fundamentos do evangelho ou crenças fundamentais se encontram nas páginas 29 e 36 do manual da igreja O segundo, terceiro, quarto e quinto destes fundamentos tratam da doutrina de Deus realçando nossa crença na trindade na onipotência, onisciência e eterna existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo A própria salvação vem unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo Portanto, quem se recusa a reconhecer a divindade de nosso Senhor e Salvador não pode compreender nem experimentar plenamente este poder recriador Não apenas está desqualificado para integrar a irmandade por sua própria descrença mas na realidade está fora do corpo de Cristo a igreja E nada mais resta a igreja fazer nessa situação se não reconhecer essa separação Embora se reconheça a autoridade da igreja em agir num caso desses A remoção de um membro jamais se deve processar com precipitação mas somente depois de muito conselho, oração e esforço no sentido de recuperar aquele que está em falta Em geral, na realidade, a pessoa que perde a fé nos fundamentos do Evangelho segundo Cremos se encontra de tal maneira em desarmonia com seus irmãos que se afasta ela mesma voluntariamente Ou, se sua conduta é tal que a igreja precisa tomar medidas essas medidas serão tomadas A crença na trindade e na doutrina histórica da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é crença primordial da igreja adventista do sétimo dia E aí Obrigado.